Música Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Mentira absurda! Mulher sexo frágil? Hum, pois é sobre isso que nós vamos conversar hoje no Dia Internacional da Mulher e pra isso nós convidamos o time de PESO Sim, mulheres lindas, poderosas e fortes Aqui não tem mulher frágil, não Então deixa eu mostrar pra vocês o meu time Isabela Moraes, essa cantora linda, maravilhosa que já esteve com a gente há pouco tempo neste programa participando, contando sobre o espetáculo dela Como é que é o nome do espetáculo? De Coisas que Aprendi com a Elisa De Coisas que Aprendi com a Elisa Sensacional esse espetáculo, hein? Bom, Karine Figueiredo que já esteve aqui Ai, essa já tem um tempo, viu gente? Essa aí já esteve nesse programa já faz um tempo Eu acho que ela era menor de idade ainda Prazer estar aqui novamente, viu? Prazer, querida É sempre bom receber você aqui, viu? Ah, muito obrigada E minha querida Lívia Hipólito Que ela veio aqui Eu era menor de idade quando eu esteve É um prazer estar aqui nesse programa que eu adoro Com essa mulher maravilhosa, que é a Angélica, né? Ah, tá Que se tornou uma grande amiga Isso mesmo Muito bom ter vocês aqui Vocês três lindas, poderosas e maravilhosas Sejam bem-vindas Muito obrigada É um programa lindo Vamos falar para as mulheres e para os homens também Não é? Isso é muito importante Agora Ó quem tá aqui Essa aqui não vem me visitar, não Essa aqui chegou, sentou e ficou É isso mesmo, Camila Dourado? É isso mesmo Tô ao lado aqui de mulheres fortes, como você disse E eu, claro Uma mulher forte Você é forte também, né, Amanda? Muito forte É mesmo É mesmo Hoje nós começamos com o Erasmo Carlos Fazendo participação neste programa Gente, de onde? Quem foi que disse Que mulher é sexo frágil, gente? Ou será que já foi e não é mais? O que vocês acham? Eu acho que já foi Mulher já foi vista como sexo frágil Hoje não Hoje as mulheres têm sua independência Então, acho que não precisam De se achar frágeis Acho que em todos os aspectos Tanto profissional Quanto Quanto pessoal mesmo Hoje em dia Não existe mais mulher que fica sofrendo Por nada Acho que quem se ama de verdade Não precisa disso Com certeza Entendeu? Sim, eu acho que a mulher sempre foi forte Porém era muito inibida pela sociedade, né? E agora Vem crescendo cada vez mais direitos E ela vem, como a Lívia falou É Na música Não só na música É um exemplo Que ela vem, assim Comparando Não sei se a palavra exata É comparação Mas assim De saber que elas também Têm os mesmos sentimentos Que homens Sentem raiva Sentem tristeza E se exprimem isso em canções É um exemplo Porque é da nossa área, né? E eu acho que ainda Que melhorar mais Para a mulher na sociedade Mas já melhorou muito, né gente? Sim Isabela, o que você acha? Eu acho que às vezes A nossa sensibilidade É confundida com fragilidade Não só que Só as mulheres Sejam sensíveis Mas a gente tem Talvez Uma coisa E a gente é criada Para isso Para o cuidado Para o acolhimento Que muitas vezes Pode ser lido Como frágil Mas ao contrário Não é Você vai olhar Uma mulher Que cuida dos filhos Que cuida da família Que cuida do trabalho E sempre foi assim E sempre foi assim Até aquelas que viviam Antigamente Por conta de cuidar da família Essas mulheres Precisavam ser muito fortes Porque elas tinham que Engolir traição do marido E não podiam sair Daquele casamento Elas tinham que Segurar toda a estrutura Familiar da casa Porque muitas vezes O marido se colocava Completamente ausente Desse papel Dentro de casa Ela tinha que ser forte Para aguentar Aquilo tudo E passar por cima De qualquer coisa E engolir um monte de coisa Porque tinha que manter O casamento Tinha que se manter Restrita a vários direitos A Karine falou uma coisa Que me fez refletir agora Que é a relação De que a mulher hoje Vem se colocando Igual ao homem Com os mesmos sentimentos A gente consegue ver muito isso Principalmente na música Sertaneira, Isabel Que não é a sua Como é que fala? O seu caminho Mas a anteninha Não é o seu caminho Por isso que eu estou perguntando Porque as duas Elas cantam Essas músicas Fazem parte Do meio sertanejo Por isso que eu estou Perguntando para você Justamente para um olhar de fora Mas as mulheres Querem se igualar Ao homem Bebo sim Estou nem aí para você Faz o que eu quiser Mas eu acho Que cabe a nós Uma reflexão Aí é o meu ponto de vista Amo essas músicas E amo esse empoderamento Feminino Que ele tem que existir Mas Para mim Não somos iguais Não somos iguais Por quê? Nós temos hormônios diferentes Nós temos fases na vida diferentes O homem Ele passa por um amadurecimento De vida Ou não Né? Que ele é contínuo É a vida inteira O homem Segue um Um caminho de amadurecimento A mulher não A mulher quando ela passa Pela menarca Que é a primeira menstruação Ela já passa Por um amadurecimento diferente Depois ela passa Pela gestação Que traz a ela Um outro amadurecimento E depois ela passa Pela menopausa Que é um Um outro período A mulher passa Por ciclos na vida Que o homem não passa A mulher passa por ciclos De hormonais Mensais Que fazem a gente Ter um turbilhão De emoções Diferentes A nossa composição De musculatura De cabeça É diferente do homem Isso não faz de nós Mais frágeis Ou menos frágeis Somos diferentes Essa Esse tipo de comparação Hoje em dia De que a mulher É muito igual ao homem Esse tipo de coisa Eu acho que está trazendo Para a sociedade Masculina Um certo medo Eu acho que Vários homens Têm um pouco De insegurança Com certas mulheres Mais independentes Mulheres mais É o movimento Do empoderamento Exatamente Então isso está Atrapalhando um pouco Porque se a gente For analisar mesmo Hoje em dia Como as coisas Estão mudando Entendeu Como as pessoas Estão ficando diferentes O amor está ficando Um pouco escasso Sabe O respeito Está ficando um pouco escasso Tanto o poder da mulher De tomar as próprias escolhas E de Ser livre Com o próprio corpo E isso realmente Assusta Uma mentalidade De que Aquela coisa Tem a que é para Casar E a que é para curtir E às vezes Eu posso ser a mulher Que só as duas coisas Exatamente E o poder De interromper Um relacionamento Quando ele é abusivo Graças ao bom Deus E todas as deusas Isso tem crescido Aquilo que você falou Da mulher Estar num relacionamento Difícil E ter que se manter nele Por conta da sociedade Então assim Ao mesmo tempo Que parece que eu acho Que a gente tem Algumas perdas No geral Da sociedade Da gente Às vezes Ter essa dificuldade De ter um relacionamento Mais sólido Mesmo de amizade Parece que é tudo Muito corrido Acho que a gente também Tem esse outro lado Das relações Que muitas vezes São abusivas São opressivas A gente está tendo mais Força e condição De poder sair delas A mulher chega na sociedade Hoje Mais segura Exatamente E isso está fazendo O homem mais inseguro Mas aí entra o caso De ser um incídio Hoje em dia Aumentou muito Não sei se antes Não era mostrado Ou se realmente Tem aumentado Essa é uma questão Importante Eu acho que é mídia Eu acho que muita gente Ainda tinha um pouco De medo Dispôs para a sociedade O que estava passando Dentro do relacionamento O que estava vivendo O feminicídio Agora porque a mídia Divulga mais A questão do feminicídio Mas eu acho que ele Sempre aconteceu O que eu acho Que tem mudado É mais com relação A violência contra a mulher Porque a mulher Está tendo condição E coragem De denunciar Ela vem tendo mais força Pelo fato de Pela mídia Óbvio E todas as mulheres Apoiar Faz isso Faz isso Você está certa Então isso vai crescendo Um poder Entre as mulheres Que vai fortalecendo E como Ela falou Não vai aceitando Essa é uma mudança De comportamento Sensacional Porque nós mulheres Nós temos Por natureza A vida inteira Uma concorrência É, a gente é criada Para concorrer Uma com a outra Então quando a gente Quer se vestir bem A gente está se vestindo bem Para a outra Para a outra A gente tem que estar Sempre a mais bonita A gente tem que estar Sempre a melhor Né? Só que essa concorrência Ela está Se perdendo Na sociedade Porque a mulher Está se unindo É, uma coisa Que a gente Vai ver As histórias Das grandes Intérpretes Da música É sempre Uma coisa De disputa Se a Elisa Era maior Que a Gal Se a Bethane É maior Que fulana Como se a gente Não pudesse Ter ao mesmo tempo Um panteão De grandes mulheres Porque parece Que a gente É sempre criada Até nos Nos desenhos Animados Nas coisas Da Disney Como isso Vem mudando Também Nos últimos anos Você tem o tal Do Frozen Que a criançada As meninas Piram Sensacional Esse filme As duas protagonistas São irmãs Não tem aquela coisa Do tipo Quem transforma É o príncipe São elas Mas isso é muito novo A gente não foi Eu não fui criada Assim Eu fui criada Porque em algum momento Só uma princesa Ela era mais bonita E as outras Às vezes Ou não tinha nome Ou a outra Era vilã Então é muito difícil A gente desconstruir É o filme Valente É o filme Valente Onde a princesa Vários príncipes Iam disputar O amor dela Para casar com ela Em disputa de arco e flecha Ela falou Não, eu também quero Disputar com eles Eu também vou disputar E quer pegar o arco e flecha E disputar Quer dizer Até isso Até nos contos de fadas A gente tem Tem visto essa mudança Mas não só isso Esses dias mesmo Eu vi uma reportagem De uma mulher Que ela era Mestre de obras Ela estava Junto com Com os pedreiros As coisas Vêm mudando E aí com relação A essa concorrência Que você estava falando Das cantoras Né Isabela No meio sertanejo Agora a gente consegue Perceber muito isso Que existem projetos As poderosas As patroas Onde cantoras Se unem Para fazer um show Juntas Isso é muito legal São projetos Em que elas cantam Juntas São concorrentes Lógico que são Mas estão juntas Desculpa Eu e a Karine Por exemplo A Karine Quando terminou A dupla dela Ela quis seguir Carreira solo Ela foi falar comigo Eu falei Isso mesmo Karine Segue seu caminho Eu acho assim A gente tem que acreditar Na gente Como a gente tem Que ir para o intervalo Agora Eu queria ver Se a gente podia Cantar Uma música Vamos Que tem a ver Com o estudo Que nós estamos falando Dessas mulheres empoderadas No sertanejo Que as mulheres Estão Né Para cima E aí nós vamos para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Falando mais Sobre esse universo feminino Estou adorando Essas meninas aqui Daqui a pouquinho No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar E nem hora Estudando mais Todas as horas E não tinha lugar Todas as horas Todas as horas Todas as horas Obrigado.